E aí galera, mais um vídeo aqui no canal Olha isso galera, posto de gasolina Cadê o posto, cadê o posto daqui? Esse posto de gasolina Cara, eu saí do barco e ele sumiu É, porque tem que estar dentro de um veículo que precisa ser abastecido Aqui é o posto de gasolina Mano, desce do carro e tenta abastecer pra mim Galera, a gente tá aqui no... Vou tentar abastecer Nossa, que abastecimento bom esse De qualidade Ué, não explodiu? Explode quando eu chego? Não, é sério Igor, deixa eu... Quando a gente usa o Redemoinho Igor, bora mostrar Ó, eu vou marcar onde tá Pera, deixa eu tirar isso, que isso tá errado Olha isso aqui Os caras nadando, mano Sai do helicóptero, sai do helicóptero Olha só o helicóptero aqui Vai Não deu Galera, olha isso Quando eu ativo o paraquedas Eu subo mais ainda Igor, eu tô a 500 e... 590 metros do chão Meu pai do céu 600, Igor Eu cheguei a 600 metros do chão, galera Agora vamos lá pro outro bug Que eu nem sei se a gente vai fazer esse daí A gente tá tentando inventar aí, galera E aí, galera, eu voltei aqui Olha o que que acontece... Ah, Igor Não, isso é spoiler Não, mas mesmo assim eu vou mostrar Que é o seguinte, galera Ó, deixa eu destruir isso daqui Aí, galera, é só isso, ó Vem aqui, Igor Teste aí Ó, como a gente tá gravidade baixa Primeiro eu vou fazer A primeira coisa que eu queria mostrar Que é o que acontece Se você entrar no Redemoinho E tiver fechado Ó, vem, Igor Ó, você trava só E você... Aí, ó Tô dentro dele Só que eu não tô usando ele Viu? Que doido Mas, bora ir pro outro teste Precisa sair dele Editar assim, ó Daí, o que que você faz? Você vai... É que, na verdade Essa é a nossa basezinha Que a gente inventou Que é o seguinte Peraí, deixa eu quebrar Esse, esse Vai mostrar esse lugar aqui E o lugar é o seguinte A gente construiu aqui Pé da Fortilha Mais um vídeo Isso mesmo que o Rafa disse Aqui, é... Tem nosso estacionamento de barcos Nosso estacionamento de... E onde eu vou gravar também De... Porque eu quero mostrar Pra umas pessoas aí Sim E o nosso estacionamento De helicóptero aqui fora Infelizmente Mas vamos mostrar Aqui tem lanchas Que é só pra pessoa sair Lanchas Aqui é o objetivo do lugar Aqui tem um... A gente fez um sisteminha É um edemoinho Que quando você usa o edemoinho Você cai bem aqui Onde o Igor tá Tem um pad Aqui Que você... Não, Igor Você pula assim, ó Olha, por que que você pula Não, tava certo Peraí, tem que ser bem assim, ó Tem que pular aqui assim, ó Assim, ó Que daí o cara... Pera Vai ser pulo Assim É, deixa assim mesmo, galera Na verdade é assim, ó O pad tem vida? Não, por que que você destruiu? É, galera Eu não sabia que tinha vida Não, mas aqui é melhor Olha, aqui tem um negócio Dei, aqui tem uma escadinha Dei, aqui é o negócio, ó Aqui tem milho Ah, falando nisso Isso, aqui tem uma coleção De baracura aqui Aqui tem armas Sumiu uma Sim Daí aqui tem pula-pulas Que eu vou até dropar aqui A parte mais legal é a gente destruir, né, galera Deixa eu até já equipar aqui Aqui tem as lojas Que tem as armas Aqui A gente foi super grande É, sim Aqui é a área de aprimoramento de armas Pra poder ir lá pegar mais barco Daí Porque a gente tava Na ânsia de barco, né Sim Daí tem um Alguns lugares Diferentes, galera Tipo A gente vai Já Começar a estourar Isso daqui, né Tem Igor Bora Bora fazer uma coisa Pra mostrar como que era antes No Laboratório de batalha Vocês não viram a pirâmide Que a gente fez A gente fez uma super sky bike Ó, você vem por aqui, né Primeiro Você pode subir aqui tudo Ou você pode vir por aqui Ficar aqui Ou Ir por aqui Aqui que é a graça Você é puxado É jogado lá pra cima Tudo 100% calculado É sério Ó, Igor Até sumiu as bananas E os milhos aqui Mas aqui tinha banana Mais que uma Aqui tinha milho, né, Igor Aqui tem nossa coleção imensa De peixes Que eu vou até comer alguns Aqui tem nossos kits Que são Basicamente a cura Era pra ter atadura Só que sumiram Aqui tem Plataforma de amortecimento Aqui são as armas Sumiram a maioria também Tinha um monte de rifle Diferente Aqui são Nossas galerias De pesca Sabe Aqui é lugar De aprimorar a arma Substituir a arma também E Ó, galera A gente vai mostrar Aqui Os nossos lugares A gente nem saqueou tudo Porque a gente só tem 20 minutos Pra Sair desse mapa Porque Tá vendo ali no cantinho Tem 22 10 22 É porque é o mapa Depois ele vem a safe Então vamos lá Lançar o Igor Depois você me lança Igor Bora fazer o seguinte Eu vou tirar uma print Enquanto eu sou lançado Aí dá pra fazer Aqui ó Ah, bosta Todo dia tem uma merda Galera Deixa eu voltar lá Ai meu Deus Eu vou ir pelo Redemoinho Mano Agora eu já vou dropar Aqui o rocket E a munição Se bem que Ah, não vai dar Vem Igor Daí você já volta Já me lança Vai Vai Faz essa daí Vai logo Agora Não, vai que eu não lanço Lúcio Vai Vai Falei Que é mais fácil Meu Deus Você precisa de uma mira extra O cara O cara vai Meu Deus Deixa eu virar assim Meu Deus Ah, não O cara é muito O cara é muito O cara é muito ruim Essa foi muito boa Cara Que merda Tu também Ai, eu tô precisando mesmo Olha isso aí Espera aí Eu já sei o que eu vou fazer Fica parado Vai por aqui Minha parede Direita Ai Eu vou tocar no teu joelho O cara é muito ruim Cadê o melhor Se você me prometeu Você vai ter que achar Só porque Você É ruim de mira Meu Deus do céu Mergue do céu Tomara Bora começar a destruir Galera Iremos começar a destruir Igor Igor Use a sua última vez O Nosso redemoinho Mano Esse redemoinho É malvado Igor Taca um peixe nele Deixa eu te dar o peixe aqui Taca nele Pra você ver Pega aqui Esse peixe Igor Pega aqui o peixe Pega aqui Igor Vai Igor Pega o peixe Taca ali no redemoinho Por que ele tem uma escada aqui assim? Não é sério Taca ali no redemoinho Olha o que que acontece Ele some Agora usa a sua última vez o redemoinho Igor Nesse nosso lugarzinho Melhores momentos Redemoinho Não É Tá feio Por causa do material Que a gente usou Mas Bora começar já Tá feio Distraia A gente Não distraia tudo Usa o jeito O negócio aqui É demorado Agora Bora começar Igor Destruição Pera Deixa Igor Entra na minha Lange Pega a Lange Vai Entra aqui na minha Lange Vem Igor Eu tô voando daily Quero que pensa mesmo Se voando Ter婚 O outro lado Vale Espera Deixa o jovem Volta aqui Entra o ave Vou betek a base Ok Pega a base Ok Writing Vamos começar 3x1 vai L丈さ Vamos ser Móveis L丈 theory Malincoln Elshore A Lauren Vadial O que é isso agora? O que? O lançador de que desce? Sim, vai. Vamos deixar só uma parede. Vamos descer também. Deixa eu descer. Não tem barco. Já peguei. Pega um barco. Deixa só uma parede. Deixa eu entrar nisso. Deixa só uma parede de madeira. Pronto, deixa eu entrar. Se inscreve, compartilhe. E ativa o sininho. Agora vai ficar lá de longe pra ter um efeito legal. Vai lá no que ele dá. E a gente vai destruir. Agora vai subir aqui. Agora vai ser mais legal. Ah, eu vou descer aqui. Vem aqui de longe pra você ver. Fica mais legal. Vem aqui de longe pra você ver. Fica mais legal. Vem ali. Tem uma destruidinha com o helicóptero. Não. Pera. Não vai ainda não. Vai. Chegou, galera. O míssel chegou lá. Chegou. Tá destruindo tudo. Não, amigo. Assim fica sem graça. Deixa ele se destruir. Eba. Ó, vai dropar um monte de item, Igor, ainda. Aí eu caí em 2 itens. Nossa. Foi legal, galera. Mas esse foi o vídeo. E se vocês gostarem, deixa um like. Porque talvez a gente faça de novo. Espera. Sim. Pega um helicóptero